Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto em uma kill ou outras histórias. Então se você gosta desse tipo de conteúdo não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal e se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então chega de falar e vamos ficar de hoje. Valerie e Lynn Klozowski nasceram dia 7 de março de 1957 em Lawrence, no Arkansas e era a segunda de três filhas de Harold e Janine Klozowski. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Denise e uma irmã mais nova chamada Michelle. E Valerie juntamente com suas irmãs, elas tiveram a infância um tanto quanto tumultuada porque os seus pais se casaram e se divorciaram três vezes antes de finalmente terminarem de vez e sua mãe pouco tempo depois se casou novamente com um homem chamado Larry, enquanto seu pai se mudou para uma casa na 50th Street número 217 em Waverly, em Iowa, que é uma cidade bem pequena. Na época tinham apenas cerca de 7 mil a 8 mil habitantes e hoje em dia tem 10 mil. E pouco tempo depois as meninas passaram a morar em Waverly com o pai e no ano seguinte a avó delas também se mudou para a mesma casa, meio que para ajudar na criação das crianças enquanto o Harold precisava trabalhar. Valerie estudava na Waverly Shell Rock Junior High School e de acordo com o diretor da escola, ela era uma aluna comum, de fácil convivência, apesar de não ter muitos amigos. Ela era bem criativa e passava quase todo o seu tempo livre escrevendo poemas e também canções com o seu violão e apesar de ela não ser a aluna mais popular da escola, ela tinha sim um grupo de amigos na vizinhança e passava também bastante tempo com eles sempre que dava. E nesse grupo de amigos e também por toda a vizinhança ela era considerada bem calma e amigável e apesar de ter 14 anos de idade, ela tinha 1,67m e pesava 65kg e por conta disso muitas pessoas achavam que ela era mais velha do que ela realmente era e isso vai ser importante mais na frente. Na noite do dia 13 de junho de 1971, ela e uma amiga chamada Cindy Newgreen foram para a piscina pública da cidade por volta das 7 horas da noite e elas foram levadas pelos pais de Cindy e deveriam voltar para casa às 9 horas da noite. Mas assim que chegaram lá, antes mesmo de entrarem na piscina, Valerie pediu para que Cindy segurasse sua toalha e seu maiô porque ela precisava conversar com um amigo e que se ela não fizesse isso, ele ficaria bravo. Mas infelizmente, ela não voltou. Quando deu 9 horas da noite, que era o horário que elas deveriam voltar para casa, os pais de Cindy foram buscá-las e Cindy disse que Valerie tinha deixado ali para falar com um tal amigo e que não tinha voltado até agora. E assim que chegaram em casa, Cindy ligou para Harold, o pai de Valerie, e disse tudo o que tinha acontecido e imediatamente ele ficou desesperado, super preocupado e imediatamente relatou o desaparecimento de sua filha. Mais tarde foi descoberto que aparentemente, quando Valerie se despediu de Cindy na piscina, ela foi na casa de uma outra amiga chamada Luan, para ver se ela poderia sair com ela, isso por volta das 8 e meia da noite. Só que ela não estava em casa, seus pais falaram que ela tinha saído para fazer alguma coisa. E então Valerie foi embora. E aí uma fonte também dizia que naquele mesmo dia, Valerie e essa amiga Luan tinham saído para um piquenique juntas. Então, não sei, eu achei tudo isso meio esquisito, o fato dela abandonar Cindy, dizendo que ia falar com outro homem, mas então ia para a casa dessa outra amiga, mas não sei. Cerca de 20 minutos depois, às 8h50, a sua irmã mais velha, Denise, a viu atravessando a rodovia 218. E naquele momento, Denise não achou aquilo nada esquisito, ela imaginou que sua irmã estivesse indo para casa, ou até mesmo que estivesse indo para a casa de alguma amiga. Mas infelizmente, essa foi a última vez que Valerie Klausowski foi vista viva. Mais de 24 horas depois, por volta das 10 e meia da manhã do dia 15 de junho, seu corpo foi encontrado parcialmente vestido, perto de uma ponte a sudoeste da cidade, por dois meninos que estavam caminhando ao longo do riacho. Ela havia sido sufocada e sua laringe estava fraturada por conta do crime, demonstrando a força que o seu agressor utilizou. Mas os policiais não informaram se ela tinha sido abusada sexualmente ou não. E o xerife do condado de Brimmer, chamado John A. Lehman, disse à imprensa no dia 16 de junho, que eles não iam dar essa informação e que eles precisavam fazer mais testes. Porém, eles acabaram nunca confirmando isso, mas pela forma em que ela foi encontrada, parcialmente vestida, muitas pessoas acreditam que sim, que tinham a motivação sexual por trás desse crime. Inicialmente, os detetives acreditavam que ela teria entrado no carro de algum estranho, porque isso era uma coisa que ela costumava fazer com bastante frequência, ou até mesmo que não era nenhum estranho, que ela conhecia a pessoa muito bem, possivelmente sendo o homem que ela disse que teria que encontrar, e que se ela não encontrasse com ele, ele ficaria bravo. E tiveram vários relatos conflitantes em relação ao seu paradeiro, o que só fez atrapalhar completamente na investigação e deixar os policiais ainda mais confusos. Nas semanas seguintes, a polícia relatou que eles estavam seguindo diversas pistas em relação ao caso, como, por exemplo, algumas pessoas tinham dito que tinham visto Valerie no dia do seu desaparecimento com a gangue de motociclistas, e outras pessoas falaram que naquele dia tinha um morador de rua vagando pelo bairro. Mas, apesar de os investigadores chegarem a entrevistar mais de 150 pessoas e dedicarem todo o tempo que eles tinham pra tentar solucionar esse caso, eles não tinham evidências, pistas concretas, nada, e muito menos suspeitos. Porém, quem quer que tenha matado Valerie Klosowski, deu uma pausa de 4 anos até recometer o próximo crime. Julia N. Benning nasceu no dia 12 de dezembro de 1956 e era filha de Lowell e Joanne Benning, sendo a mais velha de 5 filhas. Ela cresceu em uma fazenda em Clarksville, em Iowa, e desde pequena ela começou a ser muito independente. Enquanto crescia, ela conversava bastante com colegas de correspondência de Michigan e até mesmo da Escócia, compartilhando seus pensamentos e ideias, considerando que naquela época não existiam redes sociais. Julia também escrevia em defesa de grupos minoritários ou daqueles que não se conformavam com os padrões típicos da época. E além de ser uma artista muito talentosa que costumava se pintar e se expressar por meio de outras formas de criatividade, ela também escrevia poesia e tricotava, e ela mesma fazia algumas de suas próprias roupas quando era adolescente. Ela frequentava a Plainfield High School, onde chegou a cantar no coral e se apresentou tanto na banda quanto na equipe de discursos, Então, basicamente, ela era super inteligente e ativa em suas atividades acadêmicas. E embora ela tirasse notas incríveis e basicamente sendo aluna dos sonhos, além de ter o grande sonho de seguir a carreira no jornalismo investigativo, ela não tinha dinheiro para a faculdade quando ela se formou no ensino médio em maio de 1975. Então, como ela era muito fã de música, ela esperava conseguir uma vaga de emprego em uma estação de rádio local, para que ela conseguisse juntar o dinheiro para a faculdade. Mas o gerente da estação de rádio disse que ela precisava de experiência de trabalho, provavelmente nessa área, antes de se inscrever para o processo seletivo. E naquela época, ela só tinha estudado, na época que estava no ensino médio, em uma loja de ferragens. Então, definitivamente, ela não tinha essa experiência que ela precisava. E por conta disso, ela decidiu procurar um emprego na cidade vizinha, que era a Waverly, que apesar de ser uma cidade pequena, ainda era uma cidade muito maior do que Clarksville. Ainda em maio, ela se candidatou para uma vaga de garçonete no Surround, que era um clube de cavalheiros, no qual ela foi aceita praticamente na mesma hora, porque ela era super comunicativa e também atraente. E apesar de não ser o emprego dos sonhos, ela gostava bastante, ela se divertia, e o mais importante, ela estava ganhando dinheiro e fazendo suas economias. Mas os seus pais, que eram bem conservadores, eles não gostaram nada disso, eles morriam de medo que alguma coisa acontecesse com ela, porque, querendo ou não, é um ambiente que alguma coisa muito pequena pode se tornar algo bem maior e, consequentemente, violência. Mas, apesar disso, os assustar bastante, não era o principal medo que eles tinham. Eles morriam de medo que ela acabasse se tornando uma stripper, mas Julia disse que não, que ela não tinha pretensão nenhuma de ficar lá tanto tempo assim para se tornar uma stripper. E aquele emprego era para que ela realmente só conseguisse o dinheiro suficiente para a faculdade para que ela fosse cursar jornalismo investigativo. No outono daquele mesmo ano, Julia decidiu se mudar para a casa de sua avó, que morava em Waverly, então era muito mais próximo do trabalho. E no dia 27 de novembro, o dia de ação de graças, ela foi para a casa dos pais e passou a noite lá com suas irmãs. E na manhã seguinte, ela acordou cedo e começou a se arrumar para o trabalho, apesar de sua mãe implorar para que ela tirasse o dia de folga para ficar um pouquinho mais com eles. Mas Julia era muito comprometida em tudo que ela fazia e levava seu emprego muito a sério. Então, ela foi mesmo assim. E ela saiu de casa ao meio-dia e foi vista pela última vez caminhando no centro de Waverly às duas horas da tarde. E aparentemente, ela nunca nem chegou no Surround. No dia 29 de novembro, os funcionários do clube ligaram para os pais de Julia dizendo que ela não tinha ido para o trabalho no dia anterior e que também não tinha chegado para aquele dia. Mas seus pais decidiram não entrar em contato com a polícia imediatamente porque eles acreditavam que eles conseguiriam encontrar Julia em algum lugar com muita rapidez. Eles procuraram por tudo, por todo o bairro, pela cidade, por todos os lugares. Mas como eles não tiveram sucesso, eles ligaram para a polícia e relataram o desaparecimento de Julia Benning. E pelo fato que na época do desaparecimento, ela tinha 18 anos de idade, ela não pôde ser considerada como uma pessoa em perigo, apesar de que ninguém acreditava que ela tivesse fugido, porque as únicas coisas que ela tinha em suas mãos no dia do desaparecimento era a sua bolsa e a roupa do corpo. E ela não tinha motivo nenhum para fugir, ela amava a sua vida e ela tinha um objetivo futuro de fazer a faculdade. Mas o detetive do caso pediu para que os seus pais entrassem em contato com todo mundo da imprensa para que o caso fosse a público, para que dessa forma eles conseguissem alguma coisa. Tudo mudou uma semana depois, no dia 6 de dezembro, quando os policiais foram a público e falaram que eles acreditavam que alguma coisa muito ruim teria acontecido com Julia. E depois disso, eles começaram a receber vários supostos avistamentos que novamente só fizeram com que atrapalhasse ainda mais a investigação. Uma testemunha disse tê-la visto caminhando pela rua principal de Waverly, que é a Bremer Avenue, às 2 horas da tarde, como eu falei para vocês anteriormente, e isso a colocava no caminho para o trabalho. Porém, outra testemunha disse tê-la visto em uma loja de sapatos às 5 horas da tarde, na direção completamente oposta ao seu trabalho, e lá ela aparentemente teria dito que iria dançar naquela noite. Esse primeiro avistamento foi confirmado, mas o segundo da loja de sapatos não. Porém, muitas pessoas começaram a criar vários humores em relação a isso, porque naquela noite tinha um show de uma banda chamada Hot Cotton em Waterloo, que é uma cidade vizinha, e aparentemente Julia amava essa banda, e muitas pessoas disseram que viram uma pessoa muito parecida com ela conversando com um dos membros da banda, e que semanas depois os dois estavam de férias no Colorado, fazendo com que muitas pessoas acreditassem que ela simplesmente tivesse decidido fugir com esse cara, mas definitivamente esse não era o caso. Infelizmente, quatro meses depois, no dia 18 de março de 1976, o corpo de Julia Benning foi encontrado em uma estrada rural perto de Shell Rock, a apenas alguns quilômetros de Clarksville, por um funcionário do condado de Butler. Os investigadores determinaram que ela tinha sido colocada dentro de um bueiro, e que por conta das chuvas de primavera, ela foi arrastada pouco tempo antes de ser encontrada, e ela também estava sem roupa, que por sinal, nunca foram encontradas. Por conta do avançado estado de decomposição de seu corpo, foi bem difícil determinar sua causa de morte, tanto que o relatório inicial foi dado como inconclusivo, mas mais tarde, eles conseguiram dizer que a causa de sua morte também tinha sido sufocamento por conta de um trauma bem grande que ela tinha no pescoço, mas também eles não conseguiram identificar se ela tinha sido abusada sexualmente ou não. De acordo com um chefe de polícia de Waverley chamado Clarence Wickham, ele conhecia a Julia e tinha conversado com ela algumas vezes, mas ele nunca tinha visto ela com alguém específico, como por exemplo um namorado ou algo do tipo, mas que ela costumava pedir carona com bastante frequência, sugerindo que talvez no dia do seu desaparecimento ela tivesse entrado no carro da pessoa errada, semelhante ao caso de Valerie Klozowski quatro anos antes. Algumas semanas depois, a polícia recebeu uma carta de uma fonte anônima que continha algumas informações substanciais no caso, porém, eram informações incompletas que exigiam um segundo contato com essa pessoa, mas não demorou muito até que eles descobrissem que era tudo uma farsa, era uma pessoa querendo chamar atenção e estar envolvida no caso de alguma forma, mas eles não falaram o que tinha acontecido exatamente e quem era o responsável por isso. Nos meses seguintes começaram a surgir várias especulações sobre quem poderia querer Julia Benny morta, muitas pessoas acreditavam que ela teria entrado em um conflito com alguém do clube Surry Lounge onde ela trabalhava, enquanto a grande maioria das pessoas acreditava que o caso dela estivesse diretamente conectado ao caso de Valerie Klosowski porque os dois casos realmente eram muito parecidos e essa teoria só aumentou porque pouco tempo depois um outro caso muito semelhante aconteceu. Mary Lisa Peake nasceu no dia 10 de dezembro de 1956 e era filha de Mary e Frank Peake que era um veterinário super respeitado além de também ser o vereador de Knoxville em Iowa depois de se formar no ensino médio Lisa decidiu seguir a carreira de jornalismo e passou a estudar na Waterbury College em Waverly que ficava a cerca de duas horas e meia de distância da casa de sua família mas logo no primeiro ano de faculdade ela foi vítima de um esquema de extorsão que eu irei falar um pouco mais em breve porém isso não a desmotivou nem um pouco na verdade apenas a encorajou ainda mais a seguir sua carreira dos sonhos mas antes disso ela ficou um tempo com a família em setembro de 1976 ela voltou para a faculdade ainda mais segura de suas escolhas e no dia 5 de setembro ela chegou no campus e no dia seguinte ela se mudou para o dormitório feminino no mesmo dia ela fez planos para fazer algumas compras de última hora de alguns materiais escolares e ela disse aos seus amigos que iriam passar no Willow Lone Shopping Center para fazer isso e talvez comprasse um novo par de sapatos mas infelizmente essa foi a última vez que ela foi vista viva e o seu desaparecimento foi percebido muito rápido porque ela tinha combinado de sair com os amigos de noite e quando ela não apareceu eles acharam tudo muito estranho e imediatamente contataram a polícia e na terça-feira dia 7 de setembro um dia antes do início das aulas o corpo de Lisa Pick foi encontrado em uma estrada de cascalho ao norte de Waverly e nenhuma de suas roupas e seus pertences estavam com ela tudo havia desaparecido também como os outros dois casos que eu já falei para vocês e mais tarde os investigadores encontraram algumas roupas manchadas de sangue que tinham sido doadas para a caridade e que eles achavam que poderiam pertencer a Lisa mas não pertenciam e assim como Julia Benning Lisa Pick também tinha sido sufocada e o seu corpo tinha sido deixado perto de uma vala em uma estrada de cascalho mas nesse caso foi bem fácil identificar que sim que ela havia sido abusada sexualmente a investigação começou bem rápido para que eles conseguissem descobrir quem tinha feito isso com Lisa considerando que aparentemente ela era uma menina bem tranquila e que não tinha problemas com ninguém porém os seus amigos começaram a suspeitar de uma conexão com uma pessoa que já estava na prisão acontece que esse homem era o homem que havia extorquido um ano antes no primeiro ano da faculdade e todo o caso tinha sido amplamente divulgado na imprensa em dezembro de 1975 mais ou menos na mesma época em que o caso de Julia Benning estava em todas as primeiras páginas de todos os jornais foi anunciado que um homem chamado John Joseph Carmody Jr foi levado sob custódia na cidade vizinha de Mason City e Lisa Pick tinha sido a pessoa que tinha levado todas as informações para a polícia sobre o seu esquema de extorsão e foi isso que fez ele ser preso na época ele havia chantageado várias mulheres a terem relações íntimas com ele e caso elas se recusassem ele dizia que uma máfia iria atrás delas e após uma investigação do FBI foi descoberto que não que ele não tinha conexão nenhuma com nenhuma máfia e que ele só estava usando isso para causar mais terror e pânico nessas mulheres e forçá-las a fazer algo que elas definitivamente não queriam e em maio de 1976 ele se declarou culpado e foi condenado a 40 anos de prisão e foi levado para a penitenciária estadual de Fort Madison em Iowa naquele semestre Lisa estava trabalhando como repórter em um jornal local chamado Clarksville Star e o editor do jornal chamado Chuck Offenberger tinha planejado escrever um livro sobre todo o esquema de John Carmody dizendo tudo que tinha acontecido então no dia 23 de agosto ele escreveu uma carta para John na prisão dizendo o que ele ia fazer e na semana seguinte ele recebeu uma resposta do advogado dizendo que John juntamente com seus escritores profissionais iriam escrever um livro eles mesmos contando toda a verdade com base em vários materiais acumulados que eles tinham basicamente dizendo que Lisa e Chuck não poderiam escrever nada e que o que eles escrevessem era mentira mais tarde Chuck disse aos investigadores que Lisa havia recebido várias ameaças de morte logo depois dessa carta incluindo ameaças de uma das mulheres que supostamente estava apaixonada por John antes de ele ser preso mas os policiais não acreditavam que tivesse uma conexão entre o assassinato de Lisa com a prisão de John mesmo que ela tivesse sido a pessoa que deu informações para que ele fosse preso e isso porque eles não acreditavam que John tivesse cúmplice ou alguém que tivesse ajudado ele em todo esse esquema eles achavam que ele tinha feito tudo sozinho e consequentemente não teria ninguém fora da prisão com raiva dela que tivesse motivos para matá-la e também pelo fato de que o próprio John estava preso então não tinha nenhuma conexão real apesar de que tinha sim um motivo mas na verdade os policiais estavam morrendo de medo que as testemunhas que eles tinham sobre esse caso acabassem temendo pela própria vida delas e consequentemente não falassem mais nada mas mesmo assim muitas pessoas acreditavam que sim que ele tinha todo o motivo do mundo para matá-la e que ele deveria estar envolvido de alguma forma no assassinato de Lisa Peake em julho de 1986 ele foi liberado em liberdade condicional por conta de superlotação mas em 1999 ele voltou a cometer crimes na cidade de Henry onde ele foi condenado por ter tido relações íntimas com uma menina de apenas 15 anos de idade sendo que ele deveria ter tipo 45 na época e ele recebeu 25 anos de prisão e em 2001 ele foi liberado novamente só que dessa vez ele foi para um centro de tratamento de criminosos sexuais antes de ser completamente liberado em 2009 e o seu último paradeiro conhecido foi em Kingsland no Texas em 2017 embora os três assassinatos de Valerie Julia e Lisa tenham ocorrido em uma cidade bem pequena é bem difícil ter 100% de certeza de que eles realmente estão relacionados principalmente pelo fato de que Waverly é uma cidade universitária com Waterbury College tendo 1500 estudantes por ano e esse número dá uma oscilada por conta das férias de verão ou os feriados enfim e consequentemente pessoas entram e saem da cidade o tempo inteiro tendo uma chance de os casos terem sido cometidos por pessoas diferentes mas mesmo assim pelo local onde tudo aconteceu e pelas circunstâncias considerando que até mesmo a causa de morte é igual todo mundo acredita que realmente foi o único assassino que matou as três meninas e essa é a teoria principal todas as três vítimas foram sufocadas e foram encontradas sem roupa ou parcialmente vestidas e a maioria das roupas não foram encontradas na cena do crime ou em lugar nenhum pelo menos uma delas Lisa Peake foi abusada e nos outros dois casos isso ficou indeterminado por conta do estado avançado de decomposição e todas elas foram encontradas perto de estradas de cascalho em áreas rurais perto de Waverly e se formos comparar as idades elas parecem se encaixar em um padrão Julia Banning tinha 18 anos Lisa Peake tinha 19 e apesar de Valerie Klosowski ter 14 todo mundo disse que ela aparentava ser muito mais velha então o agressor poderia ter acreditado que ela tinha uns 18 anos de idade as autoridades tentaram criar um perfil psicológico para identificar o assassino e o Iowa BCI que é tipo o FBI de Iowa ficou responsável em desenvolver o primeiro perfil psicológico para um caso de assassinato na época e embora eles nunca tenham divulgado completamente esse perfil para o público eles acreditam que o culpado provavelmente agiu perto dos feriados que seriam os dias que ele ou eles consideravam que as vítimas estariam mais vulneráveis e que sem sombras de dúvidas conhecia muito bem a cidade provavelmente sendo morador local ou alguém que trabalhava por ali com o passar dos anos os familiares das vítimas tentaram pedir na verdade eles imploraram para que qualquer pessoa que soubesse de qualquer coisa entrasse em contato com a polícia porque eles precisavam saber exatamente o que tinha acontecido e quem era o responsável mas infelizmente eles não tiveram nenhum sucesso e nada surgiu disso mesmo assim a polícia continuou alegando que eles estavam investigando os três casos basicamente confirmando que eles acreditavam que os casos estavam sim conectados e o xerife Bill Westendorf chegou a confirmar que pelo menos dois dos casos o de Lisa Peake e o de Julia Benning estavam conectados e que tinham sido cometidos pela mesma pessoa levando em conta que esses dois casos são idênticos e em maio de 2010 as autoridades do condado de Brimmer exumaram o corpo de Lisa Peake para ver se eles conseguiam encontrar alguma evidência algum DNA qualquer coisa que pudesse levar ao assassino mas infelizmente devido ao estado do caixão e do corpo que estavam completamente deteriorados pelo tempo eles não conseguiram encontrar nada e nada que eles tinham era o suficiente para que fossem levados para análise de DNA alguns anos depois uma nova pista veio à tona e isso de uma testemunha que morava em uma cidade vizinha de Waverly mas ele preferiu se manter anônimo pelo fato de que ele era um ex-criminoso e é aí que vem a bomba porque de acordo com ele ele estava no Sir Lounge que era o clube de cavalheiros que Julia Banning trabalhava e diferentemente do que os funcionários do clube tinham dito Julia Banning tinha sim ido trabalhar no dia 28 de novembro que era exatamente o dia do seu desaparecimento o homem disse que naquele dia teve uma luta dentro do clube e que pouco tempo depois ele viu Julia no banco passageiro de uma caminhonete no estacionamento só que ela estava meio caída e ao seu lado tinha um outro homem que aparentemente estava segurando a garganta dela porém por algum motivo sabe-se lá porquê os policiais não investigaram essa pista e eles não achavam que isso fosse possível e mais tarde quando essa testemunha percebeu que eles não tinham investigado a pista que ele deu que era bem importante se realmente isso era verdade ele conversou diretamente com os familiares de Julia Benning contando tudo que ele tinha visto mas nada concreto surgiu disso porém a família acredita sim que isso seja uma possibilidade e que eles acham que essa pista essa informação possa levar a alguma coisa mais na frente se for investigado corretamente e até hoje eles continuam tentando trazer conscientização sobre o caso para as pessoas para que surja um interesse novamente por esse caso que ele seja novamente investigado e a última informação que se tem desse caso foi de 2015 quando os detetives confirmaram novamente que os três casos das meninas estavam conectados e que algum deles precisava ser solucionado logo já que o culpado ou os culpados se ainda estivessem vivos estariam com cerca de 60 anos e é isso gente esse foi o vídeo de hoje não se esqueçam de se inscrever deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal e se você tem alguma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e lembrando a vocês que a partir de segunda feira começa o nosso Halloween que é uma outra semana especial é uma semana especial que eu faço todos os anos considerando que o Halloween é minha época preferida então tinha que ter uma semana especial não é mesmo e dito isso já ativem as notificações mas como vocês não vão ser avisados porque isso nunca acontece coloca no celular também entendeu a partir de segunda feira de segunda a domingo teremos vídeo todos os dias aqui no canal não vou dizer exatamente o horário porque pode atrasar um pouco mas a partir das 6 horas da noite ou 6 horas da tarde mas de qualquer forma temos vídeo na sexta temos o chá das 6 então é isso até sexta tchau 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 tchau